Agora, Rapidinhas do Futebol! Rapidinhas do Futebol! Oferecimento! Você quer oportunidade com vantagens exclusivas para comprar seu carro novo? Então, acelere pra Cresalto e aproveite! Rapidinhas! A prateleira de Lionel Messi tem mais um troféu para a coleção! O argentino foi eleito o atleta do ano do Prêmio Laureus, em cerimônia realizada nesta segunda-feira em Paris, na França. A conquista da Copa do Mundo pela Argentina apontava o favoritismo para o craque que pela segunda vez fatura a premiação, repetindo o feito de 2020 na Alemanha. No feminino, a jamaicana Chilean ficou com o título de atleta do ano. A pergunta mais entreouvida durante a cobertura do prêmio foi Messi estará na cerimônia? O astro que mora na cidade e atua pelo PSG passou por momentos conturbados nos últimos dias, entretanto compareceu ao evento considerado o Oscar dos esportes. Você ouviu! Rapidinhas do futebol! Rapidinhas do futebol! Com Cleide São Bonfim! Você quer oportunidade com vantagens exclusivas para comprar seu Fiat novo? Então acelere para Cresalto e aproveite! Cinco mil reais de bônus na sua carta de consórcio contemplada! Mode like com parcelas a partir de novecentos e sessenta e nove reais pelo Giro Fiat! Pulse Drive 1.3 MT a partir de noventa e seis mil novecentos e noventa com taxa zero! Fiat Cronos 1.0 a partir de setenta e oito mil novecentos e noventa com um ano de combustível grátis! Acelere e venha conferir! É na Cresalto, Bonoco e Lauro de Freitas! Rapidinhas!